Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Pichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Sam I Am It is known that the world fell And that most people in it died The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains Those born into this hell have no remembrance of anything else Those who survived Those are the truly broken For they know what was before Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais um detonado Barra play trupa, walk trupa, chama o que quiser Estamos no Mad Max Acabou de sair na Steam Estou aqui trazendo para vocês o seguinte galera Dependendo do feedback pode ser um vídeo ou dois vídeos por dia Então Mete bala no like E vamos que vamos É a primeira vez que estou jogando Estou jogando com o controle do Xbox One No PC Para quem está perguntando aí Eu não vejo ele O 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 Caramba coisa impossível Aquele negócio aí Me I want someone to tell me What's the soul of a man I'm going to ask a question Answer if you can Easy, darling. Don't bite. We're not in the mood for another brawl. This setback would not stop him. He would have his peace Even if it meant another war And war was coming Because he had created A mortal enemy Oh, film, cara. Olha que bonito Olha que bonito Vambora. Tutorial Como é que corre aqui? Encontra água É tão pouca água, hein, cara Merda, tem que dar sprint, hein, cara. Opa Chumbucket, man Are you quiet, gently? What? No, no, no It's you I'm almost alive inside the end It gives birth So to blaze my godly plug ignite Revolution about revolution Please, don't kill Chumbucket, please What shouldn't I? Because I know you I spied you in the longlookers They left you for the blowflies And they snatched your ride And now you'll be looking to snatch it back That's what the prophecy says You're the driver That's right Chumbucket is your man I'm your man Yes, I am See, I have a vehicle That can take you to your car I do, say That's right She's not running now Sorry for that I came here for the part Easy I'm a black finger I can make it work again And I think you do too It's gonna need an overhaul Don't go straight No, I won't I know you'll find me and dismantle me I know Chumbucket's not stupid Dismontar 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 Over here Come, over Come, look But then I can show you where they took the black on black Where do I find wire Up that path But before you go, grab some grit, Saint You must be running on fuels Pegar o buggy Ah, agora corre, hein Agora sprint Aí sim Now we got that man Anything for me Ammo No, no wire I'll cut out your teeth with the cat You hold such a fucking sack Slashy woman from Crack to Snack Oh, oh, oh Bring it on Opa É pra brigar, a gente briga Vambora 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 Beleza Beleza É igual o Batman Vamos brigar, vamos brigar O Batman O Batman, o Batman, cara O Batman, 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 o Batman Beleza. O que que é isso aqui? Água? O que que é isso? Tem mais nada aqui? Opcional, sucata. Acho que tem mais, hein? Ah, vambora, vambora. Tô com sangue muito baixo. Ui, 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 ui. Nossa, tô piscando, cara. Pô, o que que é aquilo? Não, não ainda. Você não está pronto. Espera! O jogo está lindo, hein, galera? O que que vocês estão achando? Tô achando interessante. Quero ver a partir dos carros. Cachorinho, coitado. Quero dar uma cachorrinha. Vai fechar a porta não? Fazer uma casinha para o cachorro, cara. Cachorinho, o bumbum é humilde, mas ela pode cair. Boa! Começou, hein? Quero mais que eu vou voltar, mais que eu vou estar no caminho. Amém! Cachorinho, hein? Podemos chegar em tempo para salvar seu bumbum do 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 bumbum. Vem aqui! Vem! Vem! Vem, veja! Vem! Vem! Vem, veja? Vem? Aqui é onde os braços espacos. Vem, veja. Vem, veja. Vem! Vem, veja! Vem, o escambio de escrautas é o seu rei. Vem, ele é um grande líder de gás. Ele sempre mantém as partes para ele. Ele sempre. Se não está aqui agora. Vem, eu não vejo a terra que eu perdi. Eu vou pegar meu carro. Por favor, por favor, por favor. Uma ideia. É melhor para você e melhor para mim. É, escute. Veja. Veja. O bumbum do bumbum é um brilho, é um brilho, é um brilho. Ela nunca vai ser fonte. Agora eu, eu posso construir uma carinha para lhe dar uma criada. Uma coisa mais rápida que o bumbum do bumbum do bumbum do bumbum do bumbum do bumbum. Certo? É muito difícil. Muito... Mais rápido do que o medo. Mais rápido do que os iguanas. Venha, venha comigo. Nós devemos ver. Eu vou levar você para o tabernáculo, e quando você ver o que eu vou mostrar, você estará gritando todo o dia. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei, adicionar nos favoritos, deixar um comentário. O apoio de vocês é muito importante, então não esqueça de ajudar aí a divulgação. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.